Cadê a nossa musa da Band, hein? Tá aí? Tá conectada já, ô Neto? Tá? Eita, nóis, hein? Olha ali, tá lá. Tá no telão da Band aqui. Deixa eu virar aqui pra cumprimentá-la. E aí, Daldara, tudo bem, minha querida? Tá de férias? Faz tempo que você não vem por aqui, né? Seja bem-vinda. De férias não, né, Adilson? Aí você já quer demais. Eu tava mais no Rondônia Urgente, mas tô por aqui de volta, viu? Seja bem-vinda, minha querida. Qual é o assunto que você trouxe a pauta pra nossa audiência aqui hoje? Então, Adilson, hoje eu vou falar sobre a audiência pública do Plano Plurianual. A gente tá aqui com a secretária Jaqueline, a secretária da CEPOG, falando diretamente do CPA, do Centro Político-Administrativo aqui de Rondônia. Bem-vinda, secretária. Conta pra gente um pouquinho sobre essa audiência pública que vai acontecer amanhã, né? Isso. Conta pra população. O que seria isso? Então, essa audiência vai ser amanhã, às 10 horas, no Teatro Guaporé. E nós vamos até estar apresentando os programas que foram coletados junto com a população. Foram realizadas 10 audiências no Estado, onde a gente demonstra o que o Estado tá necessitando para os períodos de 4 anos. Então, vai ser apresentada o quê? A peça consolidada, onde a gente vai demonstrar políticas públicas, o que vai ser entregue à população através de bens e serviços. A população pode participar dessa audiência? É algo que só o representante pode participar? Conta pra gente. Todos estão convidados a participarem, tanto presencialmente, quanto pelo link do YouTube, que também pode ser acessado para aqueles que não podem sair de casa, né? Mas a população toda está convidada a participar juntamente conosco, tá? Então, essa audiência são de vários eixos, né? Saúde, educação, para todos os órgãos aí do governo, do Estado, enfim. Isso, porque o PPA participativo, 2024 a 2027, ele é para o Estado de Rondônia, onde é participativo. Todos tiveram um momento em que eles participaram, contribuíram de alguma forma, com sugestões através de site, formulários, presencialmente, nas audiências que foram realizadas. Então, agora é a consolidação final. Há a possibilidade de mais sugestões ou isso já terminou, né? Esse momento de sugestão já terminou. Exato. Agora a gente vai ser apresentado, realmente, a peça final, o resultado, aonde o governo vai atacar nesses últimos, nesses quatro anos. Muito obrigada, Jaqueline. Alguma pergunta para a nossa secretária aqui, Edilson? Não, perfeito, Dandara. Muito esclarecedora. Só agradecer mesmo pela participação conosco. Muito obrigada, secretária, pelo aviso aí. Amanhã, então, a audiência pública, a população pode participar. Será no Teatro Guaporé, às 10 da manhã, ou pela transmissão do YouTube, Edilson. Volto contigo aí no estúdio. Perfeito. É um modelo de gestão participativa. A tendência é essa, que cada vez mais a população tenha condições de, efetivamente, participar do que vai ser feito com o erário, né? Porque o gestor, ele é um funcionário público, independente do cargo em que ele exerce.